Boa noite. Não é? Esse é seu lenço, é? É, dona Massu. É? É o que? Ela tá falando inglês. Tá falando inglês, dona Massu. Foi. Tirou o pente da cabeça, que os cabelos estavam todos penteados. A senhora quer ir pra onde, moleque? A senhora vai tomar seu café. Dona Sadileuza tá botando seu café. Sai, não. Olha, pessoal. Nem anda, anda. Toda entrevada de... Infelizmente teve derrame, tem um lado morto, mas é assim, não para, não. Então, ajeita ela, bota ela na mesa pra tomar café. Onde ela vai? Vai, não, que a senhora cai, moleque. Chegue. Olha aí, olha aí o desmantelho. Tá vendo? Meu Deus. 103 anos, pessoal. Diga um oi aqui pro pessoal. Dê um tchauzinho aqui. Oi. Dê um tchau. É, eu vou fazer assim. Né? Eu vou fazer assim. É, então vai fazer o que com essa toalha, meu Jesus? É. Toma, como a maçã. A maçãzinha, a frutinha. É, eu já testei. Então, quer pera? Toma, perizinha. Quer nada. Quer nada não, é? Tchau. Tchau. Deixau, pessoal. Deixau. Uma coisa dessa. Uma coisa dessa. Quer comer, não? Não é. Não é? Não mexe. Bota o pente no cabelo, bote. Só mexe com a mão, a outra não mexe mais. E é assim. Né, maçã? Não mexe com a mão. E aí